E aí galera, eu sou a Manu Gavassi, tô aqui na redação da Top Magazine e assim, a Top descobriu que eu sou a pior pessoa de responder todo mundo no Whatsapp, eu deixo todo mundo no vácuo, essa é a minha fama. Então, eles me desafiaram a responder o máximo de perguntas que eles me mandaram no Whatsapp em um minuto. E não sei o que vai acontecer, vamos lá. Já! Qual o nome da minha cidade natal? São Paulo. Quantos anos você tem? 25. Qual a cor do seu cabelo? Preto. Qual o seu nome completo? Manuela Latina e Gavassi Francisco. Cidade da Europa, onde está localizada a Torre Eiffel, Paris. Onde passou seu aniversário de 25? Noronha. Nome do brasileiro conhecido como o pai da aviação? Dumont. Qual é a sua banda gringa favorita? The Cooks. Quem canta com Rihanna a música Work? Drake. Qual é a sua altura? 1,53, mas eu minto, 1,55. Qual é a primeira música que você lançou? Garota Errado. É... Garota Errado? Qual o plural de chapéu? Chapéus. Qual é o nome da sua personagem em Malhação? Vicky. Qual o verdadeiro nome do Homem-Aranha? Peter Parker. Eu amo ele, eu quero casar com ele. Quantos álbuns você já lançou? 3. 1 EP. 2,5. Qual é o seu signo? Capricórnio. 10. O maior e mais famoso navio que afimou em sua primeira viagem foi Titanic. Com quem é que eu traviou a ser casada? Ah, tu! Esqueci o nome dele. Qual o nome do seu livro? 스타,chando e... Tchau! Ugo!